A feira contou com oficinas como essa de grafite e muitos debates. Segundo um dos organizadores, o objetivo dessa edição da Feira de Valores da Universidade Católica foi destacar a importância da mulher na sociedade e a luta por igualdade. A quantidade de mulheres na sociedade brasileira é 52%. 52%, portanto, maioria. Na política, na política como um todo, apenas 8% de mulheres. Então nós não estamos querendo opor homem-mulher, não é disputa de dizer que a mulher é mais importante, mas apenas valorizar, considerar que isso, a mulher ser devidamente valorizada na sociedade. Estudantes e representantes do coletivo Madame Satã discutiram o papel da mulher na sociedade contemporânea e dos grupos considerados minorias, como homossexuais, transexuais e travestis. Há avanços, mas a sociedade, por ser patriarcal e machista, ela sempre tenta conter de alguma forma. E isso, para a mulher trans, não é diferente. A Major Cala contou a experiência de ser a primeira mulher a alcançar a patente mais alta do corpo de bombeiros. A conquista veio depois de 12 anos de corporação. Ainda hoje, eu percebo que as pessoas ainda se surpreendem em ver uma mulher no comando de uma operação, no comando de uma unidade, fazendo, atendendo a eventos na rua, aos diversos socorros que a gente faz. A fotógrafa Ana Carolina retratou o integrante do coletivo de mulheres da PUC. As imagens foram expostas pelos pilotis da universidade durante a feira. A gente foi falando com algumas meninas que a gente pensou em fazer algo bem simples, para mostrar realmente a diferença entre as mulheres, como elas são diferentes. Quem passou pela FEVUC teve a chance de ajudar os refugiados de conflitos no Oriente Médio. Para isso, bastava doar uma peça de roupa ou objeto. Os doadores ganhavam vale para trocar por brindes durante a feira. A finalidade da troca é para as pessoas perceberem que muitas vezes ela tem muita coisa em casa que ela não está mais usando e que pode ser usada por outra pessoa. Aí entra a questão da solidariedade, da fraternidade, também o desapego ao bem. Quer dizer, não vou mais usar. Para que eu tenho guardado aqui? Ainda dentro das celebrações pelo aniversário de 450 anos do Rio, foi lançado o livro que conta o papel dos jesuítas na fundação da cidade. A presença desses padres foi uma parceria importante para esse projeto colonizador. Ou seja, é uma forma de trazer a lógica cultural portuguesa para esse espaço periférico da metrópole, mas que está integrado e faz todo esse conjunto, esse sistema funcionar. A FEVUC também fez uma homenagem ao professor e idealizador da feira, Sérgio Bonato, que morreu no início deste ano. Sérgio Bonato era uma pessoa que era gente para os demais. Ele não pensava só nele mesmo. Ele se pautava por um trabalho inclusivo, um trabalho contra a exclusão. Propor atividades, ações que favorecessem a inclusão social, humanista, cristã. Então, é um exemplo.